Eu fiquei muito dividida sem saber se eu devorava ou se eu lia bem devagar para apreciar o livro. No fim, eu devorei, mas eu consegui apreciar ao mesmo tempo. E hoje eu vim contar para vocês como é que foi a experiência lendo o último livro da série Wafers, então, uma galáxia multicor e os compins do universo. Essa aqui é a minha série de sci-fi favorita e eu vivo para panfletar e falar sobre ela. Olá, beduzidos! Eu sou a Gisele e esse aqui é a Obstor Literária. Esse aqui é um canal de literatura que eu falo essencialmente de fantasia e ficção científica. E como eu falei para vocês, então, a série Wafers da Beck Chambers está concluída. O quarto e último livro da série foi lançado, acabou de sair do forno. Eu não vi a hora de ter essa série completinha, então, na minha estante. Essa aqui é uma série com o universo compartilhado, mas com histórias independentes. Você não depende de um livro ou de outro para compreender o outro livro, mas eu considero o contexto de cada livro muito interessante. Então, assim, eu recomendo muito que você leia essa série, então... Tem um intruso aqui. Eu recomendo que você leia, então, essa série na cronologia publicada, né? Sugerida pela autora. Porque com o passar dos livros, além da gente ter a evolução na compreensão desse universo, a gente vai esbarrando também com personagens que são importantes para outros personagens no decorrer de cada história, né? Então, isso acaba sendo muito legal. Então, como eu falei para vocês, apesar de independente, o todo acaba sendo muito interessante, sabe? Por isso que eu recomendo que você leia certinho na ordem, né? Mas vamos falar sobre esse último livro. Eu confesso para vocês que eu estava um pouquinho temerosa. Por quê? O último livro que eu li, né? O terceiro livro, que foi Os Registros Estelares de Uma Notável Odisseia Espacial, me devastou. Tocou em pontos que são muito sensíveis para mim. Então, me devastou, me deixou no chão. Geralmente, os livros da Beck não fazem isso comigo. Eles me abraçam. Tocam, sim, em pontos sensíveis, mas não me devastam, sabe? Como aconteceu com aquele. Então, eu comecei a dizer que, meu Deus, qual vai ser a experiência que esse livro vai me proporcionar? E, assim, apesar de ter algumas reflexões bem profundas, daquelas que me deixou, assim, bem emocionada, que me tocou bem, bastante, assim, lá no fundo, ele é leve, sabe? Ele dá quentinha no coração, ele abraça. E ofereceu, assim, um final incrível, então, para a série. E a nossa história aqui se passa em Gora. Um planetinha isolado, quase irrelevante. Sabe aquele posto de beira de estrada que fica afastado? Quase ninguém mora, assim, ao redor, mas ele fica ali para suprir a necessidade de viajantes, sabe? As pessoas chegam lá, às vezes, para abastecer, para comprar alguma coisa, um souvenir, e depois segue viagem e por aí vai. Esse é o planeta de Gora, porque, apesar de não ser um planeta com grande relevância, ele está localizado num lugar que tem acesso a túneis de buraco de minhoca que acessa a diversos sistemas, né? Então, acaba sendo esse lugarzinho de ponto de parada, ponto de partida, onde as pessoas param, às vezes, para descansar um pouco, para abastecer ou seguir viagem. Às vezes, tem que aguardar, né? Porque tem uma fila para você conseguir entrar nesses túneis, né? Tem que aguardar um pouquinho. Esse é o planeta de Gora, como se fosse um posto mesmo de beira de estrada. Só que o que era, então, para ser passageiro, uma paradinha ali, rápida, acabou se estendendo por dias, porque teve um acidente grave envolvendo todos os satélites, né? Houve um conflito, um acidente ali, né? Os satélites caíram e tal. E as pessoas que pararam, então, nesse sistema para fazer o que quer que elas foram fazer ali rápido, tiveram que ficar presas, então, ali por diversos dias. Nosso destino, em específico, então, é os cinco paradas. E a nossa anfitriã é a Oulu. Uma lauruana muito fofinha, podemos dizer assim. Ela é uma mãezona, que quer abraçar o mundo, que quer agradar todo mundo. Eu falo que ela é fofinha, porque ela é uma fofa mesmo. Mas a sua espécie, ela é toda peludinha, né? Eu acho que lembra uma lhama. E ela tem o meu filho, chamado Tupo, que também é a coisa mais fofa. Tá chegando ali na adolescência, mas também é uma criançona. E faz muitas travessuras, mas assim, muitas mesmo. No time dos hóspedes, então, a gente começa com o falante, que é uma acaraque. Que junto com a sua irmã rastreadora, chega no planeta de Gora. Mas é só a falante que vai até os cinco paradas, né? Ela é a socializadora ali, né? O nome dela não é por acaso falante. Ela é quem vai, então, fazer o que tem que fazer, suprir as necessidades. E o acidente acontece enquanto ela está nos cinco paradas, né? E ela fica sem poder se comunicar com a irmã, sem saber se está tudo bem lá em cima, né? Porque a comunicação cai e ela não pode viajar pra lá pra saber se está tudo bem. Então, o clima fica tenso, ela fica bastante angustiada. Ela também faz parte de uma espécie que é mais distante das demais. Então, eles não se conhecem muito bem. Eu vou falar sobre essa situação mais pra frente. Então, rola umas desconfianças, uns preconceitos ali. E quando você não é obrigada a lidar com essas pessoas sempre assim, é de forma passageira até que é fácil. Mas quando você é obrigada a conviver, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Depois, a gente tem o Hoveg, que é o Kellen. Até esse quarto livro tinha muito tabu envolvendo essa raça, né? Dos Kellen. E foi muito interessante ver, então, um personagem dessa raça, né? Com um ponto de vista. Eu gostei muito de ver. E o Hoveg, ele é um personagem que dá pra sentir que ele é arrogante. Tem um pensamentozinho até um pouco cruel, às vezes. E logo de primeira eu falei, meu Deus, esse personagem vai causar problema. E ele me surpreendeu muito durante a leitura. E foi o meu personagem favorito. Ele tem um humor, assim, maravilhoso. Eu fiquei muito surpresa mesmo. Eu queria muito continuar, assim, vendo mais aventuras sobre esse personagem. Porque ele realmente me conquistou, sabe? E pra concluir essa trupe, a gente tem a Pei. Gente, é assim, um trava-língua pra mim. Eu não consigo falar o nome da raça dela. Que é a Eluoniana. Meu Deus. A Elu... Não. A Eluoniana. Uma personagem que a gente já vem vendo aí desde o primeiro livro. Porque ela tem aí uma relação com um dos personagens centrais ali, né? De a longa viagem a um pequeno planeta hostil. E essa é uma personagem que sempre pareceu meio distante, meio fria. Não fria, mas acho que meio dura mesmo, né? E foi muito legal aqui, finalmente, a gente ter o acesso a ela. A gente saber o porquê que ela é assim. O que que passa por trás da cabecinha dela. O que que é cultural. O que que é dela. Então foi muito, muito legal ter acesso a essa personagem aqui nessa história. Finalmente, eu fiquei muito empolgada quando eu vi que tinha ponto de vista dela. Aí eu falei, uhu, uhu, finalmente. E dessa vez, os humanos ficaram de fora. Diferente é dos demais livros, né? Porque a gente sempre tinha um humano bem presente ali na história, né? Às vezes com um ponto de vista forte. Aqui a gente só tem eles ou com personagens secundários. Ou eles são citados mesmo. E foi muito legal, né? Ter esse espaço pra conhecer essas outras raças, né? Porque esse é um mundo com muitas raças interessantes. Muito bem construído. Então eu gostei muito de ver. E também ver a gente, ver os humanos, né? Por outros olhos, assim. Foi muito legal. E além de sermos personagens secundários, também somos motivos de chacota aqui. Se você já leu, me conta aqui nos comentários como você sentiu lendo sobre a história do queijo. Se você riu, se você ficou em choque. Assim, eu confesso pra vocês que eu ri. E depois fiquei em choque. Enfim. Então nós temos aqui cinco personagens convivendo juntos. Que apesar de cada um, gente, sendo muito maravilhoso. Cada um, assim, sendo muito maravilhoso à sua maneira. Os personagens da Back Chamber são todos maravilhosos, né? Até o Hoveg, como eu falei pra vocês. Que eu imaginei que fosse dar problema. Ele surpreendeu. Ele se mostrou um personagem maravilhoso. Dá vontade de colocar todos eles, assim, num potinho e guardar pra sempre. São personagens muito diferentes. Suas raças têm costumes diferentes, né? Eles têm carga, uma carga histórica. Eles têm preconceitos. Fora, assim, todo o estresse da situação, sabe? No começo, eles se esforçam pra lidar bem com a situação, assim. Se mostrar solisto e ajudar. Ser simpático. Mas você percebe que existem coisas acontecendo ali, sabe? Que existe uma tensão no ar. Problemas internos estão acontecendo, né? Cada viagem significava uma coisa importante pra cada um desses personagens. Então existe um estresse diferente, né? Relacionado a esse atraso. Então lidar com essa tensão. Juntamente com pessoas que você não conhece. Raças, né? Diferentes. Tudo isso é muito difícil. Eles vão construindo uma relação, assim, muito gostosinha de acompanhar. Mas a tensão tá ali. E a tensão, ela vai crescendo. E alguns personagens, assim, olham tortos um pro outro. E você sabe que em algum momento as coisas, assim, vão eclodir, sabe? As coisas vão dar ruim. E você não quer que isso aconteça. Mas em algum momento coisas vão precisar ser ditas. Agora aqui, só uma pausa, né? Antes da gente voltar a falar sobre os conflitos dessa série, né? Vocês sabem o porquê que eu amo tanto essa série da Beck Chambers? Uma das causas, com toda certeza, é o universo. A Beck, ela é filha de cientistas. E ela sempre diz que tá, assim, torrando a paciência deles. Pedindo informações ali. Usando eles pras pesquisas delas. Então, ela sempre teve muito acesso, desde criança. E desde criança também, ela sempre foi acionada, assim, por universos de ficção científica. E o universo que ela criou aqui é muito crível, né? Por exemplo, eu sei que acaba sendo baixo astral, né? Mas a própria Terra aqui nesse universo não existe mais, né? Os humanos acabaram com o local que eles tinham, né? O local que eles viviam. E hoje em dia, os humanos vêm ou de Marte ou de Êxodos, que é uma frota. Que é o local que se passa o terceiro livro, inclusive, né? Então, algumas raças olham, assim, para os humanos com um preconceito, né? Porque, meu Deus, eles acabaram com o próprio planeta natal, sabe? É uma crítica. A andarilha, né? A nave do lugar que se passa o primeiro livro. É uma nave responsável por perfurar túneis e fazer buraco de minhoca. Que facilita, então, os acessos desse universo. Aqui nesse livro, é tão intrigante a gente acompanhar essas histórias através de pontos de vista de personagens alienígenas, sabe? Personagens que têm dezenas de pés ou personagens que se comunicam através de cores. É realmente um mundo muito vasto, muito consistente, muito crível. Mas o melhor é que tudo isso que eu falei para vocês é só o plano de fundo dessa história. O melhor é como ela consegue criar relações entre os personagens aqui dessa história. A desconstrução, a naturalidade com que ela lida com certos tabus. Esse, definitivamente, é o ponto alto. É a forma como ela conduz a história, sabe? A forma como ela toca em assuntos sensíveis. Faz a gente pensar com muita naturalidade. Exatamente como deveria ser, sabe? Sem fazer tanto alarde, assim, com coisas que deveriam ser tão naturais. Ler as histórias delas, assim, é realmente um respiro, sabe? Da nossa sociedade, assim, que é uma sociedade rígida, que impõe tantos padrões, tantas regras. E aí a gente chega aqui e vê tantas culturas, tanta diversidade. Mas vê que eles também se estranham, que eles não são perfeitos. Mas, assim, eles são capazes de se respeitar. Eles são capazes de lidarem com as diferenças, de conversar. E aí, no caso desse livro, a gente tem alguns personagens ali que têm certos conflitos. Mas eles não têm pra onde fugir. Ou seja, eles vão ter que se encarar e vão ter que resolver os seus problemas. E, mais uma vez, a forma como tudo se resolucionou foi muito natural. Não foi nada forçado. Eu amei a forma como o conflito aqui foi trabalhado. E como não precisou ter uma solução pra ele. Mas as personagens conseguiram encontrar a melhor forma de lidar com a situação. Tem, inclusive, uma palavra que a falante usa aqui. Que resume bem o sentimento desse livro, né? Que eu vou procurar aqui pra falar pra vocês também. E queire. Um momento de contenção vulnerável entre estranhos. Acho que essa é a melhor frase que resume esse livro aqui. Tem alguns assuntos, então, que o livro traz, assim, bate forte. Como eu falei pra vocês, né? Aqui a gente tem uma questão sobre pertencimento. A gente tem uma personagem aqui que a raça dela é uma raça nômade. Eles não têm um planeta natal, na verdade. O planeta deles foi extremamente explorado por uma das raças mais evoluídas daqui dessa história, né? E aí, dessa forma, eles não têm mais o planeta natal. Então, eles nascem, assim, em naves. E essa raça é a raça mais distante que eu falei pra vocês. Que é a raça da Akaraque, né? Então, ela não tem, assim, um norte. Ela não sabe o que é pertencer a um lugar, né? E quando os personagens explicam pra ela, né? O que é saber de onde você vem. O que significa, por exemplo, você sempre ter um pontinho de referência. Como se você tivesse uma âncora, assim, como se você tivesse um norte pra você ter noção de distância. Foi uma conversa tão descontraída que os personagens estavam tendo. E, de repente, assim, me tirou essa reflexão, sabe? Sobre a importância que é você pertencer a um lugar. Se ver em um lugar. Porque eu falei, meu Deus do céu, sabe? Bateu muito, muito, muito forte. E é isso que a Becky, ela faz, sabe? Ela é muito sutil nas coisas que ela... E por falar em sutileza, uma das outras questões que ela traz aqui também. Que é sobre maternidade. E, nossa, acho que eu não vi chegar a essa. Não, na verdade, eu vi chegar a essa. Porque, como eu falei pra vocês, ela foi sutil, assim. E foi plantando algumas pistas. Então, você sabe que isso tava sendo colocado lá. E quando chegou, você falava, hum, é sobre isso. A gente vai refletir sobre isso. E aí, a personagem passa por um momento ali e tal. E é sutil e tem tanta gentileza, sabe? No que ela coloca... Na forma como ela trata os seus personagens. É um abraço, sabe? Esse livro aqui. É assim, numa hora você tá rindo. Na outra você já tá com vontade de chorar. Na outra você tá emocionada. Na outra você tá com posição fetal, eu pensando sobre a vida. É maravilhoso, assim. As emoções que ela é capaz de despertar, sabe? Através desse livro. Tem outras questões também que ela trabalha aqui. Mas é maravilhoso, assim. Sobretudo, esse conseguiu ser um livro leve, sabe? E que abraça, assim. Deixa o seu coração quentinho. E que você não quer que os personagens se estranhem, sabe? Você não quer que eles brinquem. Mas, ao mesmo tempo, são discussões ali que são extremamente importantes, sabe? Eles precisam se estranhar. Eles precisam se compreender. Eles precisam evoluir, sabe? Entender o que tá errado ali, sabe? Isso aqui não é... Você tá pensando isso aqui sobre uma espécie, mas tá errado. Se a gente faz isso, é por causa disso. Você não conhece a gente, sabe? Então eles precisavam ter essa conversa. Eles precisavam ter esse momento. Sobre os personagens terem seus pontos de vista e opiniões adversas. Tá tudo bem, a gente não precisa provar qual dos pontos está certo, qual tá errado. Eles nem precisam, assim, virarem melhores amigos depois dessa, né? Mas, às vezes, são situações importantes que eles podem tirar algo. Podem, assim, colocar algo pra fora. Ou eles podem aproveitar e escutar alguma coisa também que eles estavam precisando, né? Isso pode vir de um lugar que eles nem esperavam. Sim, a Back Chambers é perfeita e eu posso provar. Leiam a série Wafers. Gente, já não sei o que fazer pra convencer vocês a ler essa série. Leiam uma galáxia multicor e os confins do universo. Eu amei passar, assim, um pouco do meu tempo com esses personagens preciosos. E esses mistérios, esses conflitos e essas tensões. Esse quentinho no coração. Pra variar, virou mais um favorito dela. Trouxe aí um pouco de leveza pro final dessa série. Uma pitada de mistério. Personagens, então, que eu tava curiosa pra conhecer um pouco mais. Também espécies. Eu amei passar esse tempinho trancafiada com esses personagens. São muito preciosos. Eu li o livro em um misto de contagem regressiva. Infelizmente, porque eu não queria chegar ao final. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito ansiosa pra ter essa série concluída aqui na minha estante. E agora eu sei que eu vou poder reler. Porque ela é minha comfort set. É uma série que me traz sentimentos muito bons. Porque ela consegue ser, sim, um pouco realista, como eu falei pra vocês. Mas, ela também tem aquele elemento hope punk, sabe? Que é o elemento, aquele elemento de sci-fi otimista, sabe? Que traz um pouquinho de esperança, sabe? Fé na humanidade. E é esse sentimento, assim, que eu tenho quando eu leio esses livros. Eles me trazem sentimentos comportáveis. Sentimentos aconchegantes. Que eu quero pra mim e eu quero muito pra vocês também. Por isso que eu recomendo demais essa série. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E espero que vocês aproveitem essa recomendação. Me contem aqui nos comentários quais livros dessa série que você já leu. Se você tá curioso, então, pra ler esse último livro. Se você já leu, me conta tudo aqui nos comentários. Vamos conversar. E não esquece de conferir se você é inscrito. Se você não for, não se esquece de se inscrever. E ativar o sininho pra receber as notificações. Deixa também seu like se você viu todo o vídeo. E recomenda ele, meus amigos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí